Vamos lá pessoal, hoje estou trazendo para vocês aqui um box desse inversor de 3 kW da DE, é o SUM 3KG. Vamos abrir aqui sem delongas para você conhecer esse inversor string da DE, capaz de produzir e injetar 3 kW por hora na sua rede. É um inversor bastante potente, 3 kW e bem compacto para a potência apresentada. Vamos tirar essa caixa aqui, aqui é o suporte de fixação pessoal, a gente primeiro vai fixar ele na parede ou em alguma estrutura para depois encaixar o inversor. Um belo dissipador de calor, vamos verificar os acessórios que acompanham esse inversor. Vejam, aqui o inversor DE, 3 kW, chave de acionamento, liga, desliga, entrada dos painéis. A gente vai vir aqui fazer um string de placas para ligar nesse inversor, aqui as entradas MC4, temos aqui a saída onde a gente vai fazer a conexão com a tomada, com a rede AC da residência. E temos também o acessório que a gente vai fazer a conexão aqui, para conectar o aplicativo e fazer o gerenciamento do aparelho. Ele já vem aqui com esse acessório de conexão, para a gente fazer e monitorar através da porta específica aqui. A gente vai tirar a tampa e para fazer a conexão, também vem os parafusos, vem o manualzinho. Vamos agora conhecer os dados técnicos desse belo inversor ONGrid do tipo string. Você tem os micro inversores e você tem esse inversor string, onde você vai fazer aí uma sequência de placas em série e vai conectar com a tensão mais alta nesse inversor. Aqui as buchas de fixação, os conectores MC4 para você montar o seu string dos painéis e o conector AC para fazer a conexão com a rede da concessionária. A saída dele é 220 volts, tanto faz 220 fase fase quanto 220 neutro fase. A tensão tem que ser 220 volts. Agora vamos conhecer mais das características técnicas dessa máquina. O pessoal manualzinho aí do DE, modelo SUM, 3K, G. Todos os acessórios é organizado, como eu disse, os dois terminaizinhos MC4. Nós temos aqui um conector para a porta RS485, conexão de dados. Temos aqui a porta de entrada para fazer a conexão do adaptador Wi-Fi, onde a gente vai conectar o software. Aqui tem uma tampinha, a gente vai remover, porque tem que ficar vedada. Vai fazer a conexão e quando fizer a conexão, essa parte aqui tem uma borracha, onde ela vai vedar e vai impedir a entrada de umidade pelo aparelho. Veja que a dissipação aqui é passiva com o alumínio. Não tem cooler, pelo menos nessa parte aqui, a gente não tem essa ventilação forçada. Isso é legal em lugares aí, principalmente, onde tem maresia, que não vai ficar fazendo aquela circulação do ar com partículas, por exemplo, onde aceleraria a oxidação das placas. Nesse caso aqui, a dissipação total pelo dissipador de calor. As características desse inversor é de 3 kW, ele aceita aí uma quantidade de placas que dá para trabalhar com um oversize. O sum 3KG, a gente pode conectar até 3.6 kW em placa, para ele produzir aí 3 kW de saída. Tensão na string de 550 volts, ele começa a operar a partir de 70 a 550. E a corrente máxima, 13 amperes na entrada. Corrente de curto na entrada DC, 19.5 amperes. Ou seja, a gente dá para associar aí 7 placas tranquilo de 550 nesse inversor, trabalhando aí com um oversize de uns 600 watts. E trabalha bem folgado aí com esse oversize para trabalhar quase sempre, entregando a maior potência. Um inversor com um tamanho bem compacto para a potência que entrega. Vamos aqui conferir algumas medidaszinhas com a trena, aqui com vocês. 27, 27 por 27. Dá para encaixar aí tranquilamente na estrutura, bem compacto. Vai ficar bem slim o seu sistema com esse tipo de inversor. Em breve vou fazer aí o videozinho para a montagem completa dele no sistema. Instalação bem simples, pessoal. Fizemos aqui a instalação só para teste aqui no 7. Colocamos aqui na entrada MC4, um string com 4 plaquinhas de 340 watts. O adaptador foi instalado aqui, plugado, já foi conectado no aplicativo. E aqui a saída AC, um fio terra e duas fases, uma fase neutra 220. E aí colocamos aqui uma ligação só na tomada para teste e não tem muita sombra. Está gerando apenas 400 watts de um string de 1.340, ou seja, 1340 watts em placas. Como já é finalzinho da tarde, muita sombra. Já está só para teste, gerando aí 414 watts. Bem compacto esse inversor, capaz de gerar aí 3 kilowatts por hora.